Ae, Jaluca! MC Fiocchi É o Fiocchi, tá? Eu chamo Brasil Se tu não paras em toda a noite, tampouco paro Sabe que nunca me tiro pra trás, que não me amareio Me tienes casi que nem pestañeiro Quero desquitar-me do tempo em que não te vejo Eu quero contigo bailar toda a noite Quando eu começo não para, já me conheces mais que ninguém Eu estou contigo e já não me importa ninguém Eu quero contigo bailar toda a noite Quando eu começo não para, já me conheces mais que ninguém Eu estou contigo e já não me importa ninguém Se envolve, porra! Sim! Aí eu falei assim pra ela, diretamente do Brasil Vai, hip na bunda balança, desce, desce com a bunda balança Oi, hip na bunda balança, desce com a bunda balança Vai, mundialmente falando, essa aqui vai pra toda a novinha cubana Vem no movimento, desce, vai no movimento, slay! Eu quero contigo bailar toda a noite Quando eu começo não para, já me conheces mais que ninguém Eu estou contigo e já não me importa ninguém Dime, Becky Eu quero contigo bailar toda a noite Quando eu começo não para, já me conheces mais que ninguém Eu estou contigo e já não me importa ninguém Se envolve, porra! Mueve, chale, mueve, 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 chale, muera la larga para atrás, mueve, chale, mueve, 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 pero que está diciendo? Como tu y yo nos llevamos tan bien en el baile, Kailo, tomemos no el licor de los frailes, mano arriba esto es un asalto, con música que retumba al cuarto, las pistas joyas de mi flow reparto, la vaina se está descontrolando, Quiero que mueva el booty a velocidad en crucero, que yo me monto en ese bote pasajero, romper cintura contigo es lo que yo quiero, es lo que yo quiero Quiero contigo bailar toda la noche, cuando queso no para ya me conoces más que nadie, yo estoy contigo ya no me importa nadie Quiero contigo bailar toda la noche, cuando queso no para ya me conoces más que nadie, yo estoy contigo ya no me importa nadie Envolvio porra Why me dun braila, mueve, 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 mueve Moda la larga para atrás, mueve, calorie, mueve, 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 ho сis Ill the police